A paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, aqui é o seu amigão, o pastor Carlos Alexandre Costa. E vamos a mais um vídeo de heresias desse canal, heresias para rir e tomar posse, tá entendendo? Heresias para rir e tomar posse, assistiremos todo tipo de heresia aqui hoje nesse canal, heresias fresquinhas, hein? E heresias de 2023 totalmente inéditas, e olha, toma posse, recebe, tem de tudo aqui hoje, tem unção do riso, que maravilha. Estão ressuscitando a unção do riso como se fosse alguma novidade, hein? Outros vídeos aqui que assistiremos no canal, revelação, tudo que você possa imaginar, tem aqui hoje nesse canal. Deixa eu falar o seguinte, o seu riso está garantido, a sua alegria está garantida. Fique calmo, você vai rir aqui hoje. Mas antes de nós irmos aos vídeos, eu lhe peço, você que não é inscrito no canal ainda, o que está acontecendo? Se inscreva no canal, deixa aquele likeão no vídeo, comente, compartilhe, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Você que gosta e que valoriza o nosso trabalho. Tem também os canais Professor Carlos Alexandre Costa e o canal Verdades Ocultas da Bíblia, você encontra facilmente aqui no YouTube. Você que está sem seminário teológico, convivendo com estas e outras heresias que veremos aqui, está fazendo isso porque quer. Chegou o tempo de você se libertar dessas coisas e avançar no conhecimento. Seminário teológico comigo, Pastor Carlos Alexandre Costa. Clica aqui no primeiro link da descrição, seu certificado e vem estudar comigo. Você que é inscrito no canal e não está sendo notificado, tem também aqui o link do canal no Telegram. Estou sempre colocando o link dos vídeos lá. Beleza? E aí você vai ser notificado de várias formas. Você pode também se desinscrever, se inscrever automaticamente e marcar receber todas as notificações. Beleza? Dado os recados, vamos direto aos vídeos, vamos direto às heresias, vamos direto aos assuntos. Porque você sabe, aqui nesse canal sempre é assim. Já estou munido aqui do heresiômetro nível divino. Olha, eu vou te falar, eu acho que os outros estão aqui. Nível 2, nível 1 está em recuperação, tive que adquirir o outro nível 1. O nível 2 está aqui, está aqui. O nível 3 está aqui também. Mas de um tempo para cá, as heresias têm se multiplicado tanto, 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 tanto que... Não dá mais. Só dá nível divino aqui. Só nível divino. E você quer entender o porquê de só o nível divino que está prevalecendo? Sente essa heresia aqui, sente essa heresia aqui, heresia coach, heresia moderna, entre muitas aspas. Como já dizia o escritor do livro de Eclesiastes, não há nada de novo embaixo do sol. Nada. Todo dia está saindo um esperto e um bobo. Beleza? Você escolhe quem você vai ser. Tem gente se achando esperta. Olha isso aqui, ó. Play. Quando você está rindo, a sua mente libera substância para o seu corpo. Sabia disso? O riso manda informação para a tua mente e diz assim, libera. Só que esse é o riso natural. O riso da fé chega em formação no céu. E lá diz, libera. 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 Tem coisas que os céus vão liberar para o seu corpo, que a tua mente não consegue liberar. Pegou? Pegou? Ainda pegou o risinho no final? Pegou? Pegou? Igualzinho, não é? O risinho no final? Pegou? Você está pensando que isso é novo? Não, meu querido. Kennedy Wigan. Rapaz, eu nasci e cresci igreja, cara. Larga de ser bobo, rapaz. Igreja com palavra. Igreja com palavra. Que me deu a base para o que eu tenho hoje minimamente de conhecimento. E já se falar, lá na década de 90, quando eu era criança, já éramos instruídos nestas heresias a não seguir. Olha isso aqui, ó. Ó, ó. Presta atenção. Play. E aí, ó. O som do riso, Zé. Queira de uíba. Olha aí. Boa, ué! Queira de uíba. Olha lá, ó, ó. Aí, ó. E aí, ó. É um santo riso. A mesma coisa. Quando o Mr. Hing dera no céu. E faltou nada. Sabe, né? O campeão é porque ele escreveu livros, tá? Kennedy Wigan escreveu livros e livros. Teologia da prosperidade, ó. É. Ó, afirmos engendradores do que se tem hoje, ó. De teologia da prosperidade também é ele, Kennedy Wigan. Tem gente, tem gente. Tem gente, tem gente. Que até hoje, eu não vou falar as igrejas. Que eu não quero arrumar problema. Mas tem igreja dita reformada, batista. Igreja grande. Igreja grande. Tem gente, tem até em Orlando, que dá seminário com o livro de Kennedy Wigan. Aí você já entende. Já entende, né? Teologia da prosperidade é magia negra. É magia negra. Vocês gostam. Reformadinha agora. Ai, ai, o que ele tá falando? Tá falando o quê? Vocês não sabem de nada. Vocês não estudam. Vocês não estudam nada, rapaz. Vocês só tem nome de batista e cara de reformado. Mas vocês não estudam nada. Porque nem os autores da reforma vocês leem. Porque se lê, você já tinha pulado fora de um monte de coisa aí. Igreja batista aí, ó. Grande. Usa livro de Kennedy Wigan no seminário. É igreja grande. Tem até lá em Orlando. Tem em Orlando também, ó. Usa Kennedy Wigan. Essa aberração. Lá na década de 90. Lá na década de 90, lá, ó. Os professores da igreja lá já mostrava pra gente, ó. Como é que isso era antibíblico, heresia. Unção do riso. Aí agora aparece mais um esperto. Quando você rir na terra, algo é liberado. Ah, vá plantar batata, rapaz. Eu, hein. Vá plantar batata. Mas quer saber de uma coisa? O brasileiro merece. Merece. Vamos ao próximo vídeo aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Play. Play. Olha o rolo. Ei, Michele. Ei, Michele. Até quando tu lamentarás sobre a tua anarabaxébia de casamento? Deus manda te dizer, filha. O motel chama-se ela teve com teu marido há três dias atrás. E Deus manda te dizer, anaracai não é o fim. Nereque, assúbia. Tu vai fazer o voto, é. O voto do desesperado. Deus me acordou agora, às seis da manhã aqui na Europa, pra dizer pra Michele, viu? Ei, Michele, acorda. Nasteque, assúbia. O teu voto vai mudar teu casamento, meu filhinho. O nome do hotel é o Iplegneria Subiag. Pó, carida. O melhor da revelação, pô. Todo dia sai um esperto e um bobo. Todo dia sai de casa, ó. Sai de casa um esperto e um bobo. Escolhe quem você é. Aí, o voto aí, ó. Qual o nome do hotel? O melhor da revelação. Agora vai, ó. Michele vai pegar com a mão na botija. O nome do hotel é Bling, sei lá, Erg, né? Subi, aqui. Ai, do hotel é esse, pô. Ô, revelamento aí, pô. Dá revelação direito. Ha, 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 ha. Todo dia sai um esperto e um bobo. E todo Neo PT Costal, todo mundo que acredita nisso aqui, ó. É bobo. É, você é bobo. Você acredita nisso aqui? Você é bobo e você merece. Cada falso profeta, cada centavo de voto que você entrega nas mãos do sujeito desse, você merece a vida que tem. Deixa eu te dar um papo aqui, irmã. Pegou o teu marido com a boca na botija? Vai embora de casa ou bota ele pra fora de casa. Beleza? Várias irmãs aí, ó, que estão com, que pegaram, né, doenças aí no útero ou no seio, vá pesquisar. Tem muita relação com o vírus HPV. Só que o vírus HPV, no homem, que é um transmissor do vírus, ele não tem, não provoca muitas coisas. O homem é um portador. Tô falando uma linguagem de leigo, porque eu não sou especialista. Vá pesquisar também. Se eu sei disso, você deveria saber. Então, o cara vai lá, sai com a amante, tem lá a relação, contrai o HPV e passa pra você, irmã. Então, às vezes, você não pega outras, né, enfermidades, DSTs, mas acaba pegando essa, que é horrível. E aí você tem câncer de colo de útero, na mama, entendeu? Por causa do HPV. Então, irmã, deixa eu te dar um conselho. Pegou o cidadão, manda ele embora de casa, bota ele na justiça, pede pensão, acaba com a vida dele pra nunca mais ele pensar em te trair. Bota fogo na roupa dele, expulsa ele de casa, toma uma atitude, não vá atrás desses pastores aí, mequetrefe, coaches mequetrefe, que não sofrem o que você tá vivendo, sofrendo e passando, e fala assim, perdoa, porque Deus é amor. Perdoar não é conviver. Você pode perdoar. Olha, eu te perdoo. Eu não tenho nada contra você. Você tá perdoado. mas mete o pé. Vai embora. Segue teu rumo. Segue teu caminho. Se você me amasse mesmo, você não ia querer me contaminar. Você não ia querer macular. Tá lá em Hebreus 13, rapaz. Larga de ser coach besta aí, ganhando milhões aí, pregando e pregando e pregando e pregando essas técnicas que não funcionam. Porque se funcionasse, não tinha divórcio dentro da igreja. Certo? Isso é um negócio da boa. Larga de ser besta você. Vai lá em Hebreus, rapaz. O leito conjugal tem que permanecer imaculado. Traiu você, minha irmã. Manda esse cara embora. Isso vale pra homem também. Manda embora, meu parceiro. Segue a tua vida. Manda embora, minha irmã. Segue a tua vida. Tira esse fardo. Tira esse estorvo da tua vida. E vê se a tua vida não vai melhorar. Vai melhorar um milhão por cento. Ah, pastor, tem casos que a pessoa perdoa e dá tudo certo? Dá. Dá. Todo mundo é inocente até que você já pego novamente, né? Não foi pego. A técnica é aperfeiçoar. Ih, fui pego. Tem que melhorar isso aqui, ó. Tem que melhorar. É, eu tenho que melhorar. Ih, pastor, já perdoei. Agora eu tô com barco. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas na próxima... Na próxima, na próxima, abre o teu olho. Na próxima, você abra o seu olho. E aí, você toma posse destas heresias? Toma cuidado, hein? Abre o teu olho. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.